E você nunca pensou em casar? Pensei. Pensei várias vezes. Mas aí por que não casou então? Por isso mesmo, porque eu pensei bem. Por que o papaião? Porque o marido bão, aquele ideal, tem que ganhar mais dinheiro do que a mulher consegue gastar. E a mulher ideal é aquela que consegue arrumar o marido dele.